Seressa da Cléssia, bebê! Ah, ah, sempre me ama Ah, ah, sempre me ama Ah, ah, sempre Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor no seu lugar Venha comigo Amor, que eu estou sofrendo Por favor, não vai me deixar, não Não vai me deixar Não vai me deixar Ah, ah, 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 a melhor серessa do mundo Prepara o chifre que eu sou pedrada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amor, sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia que você me falou Jurou Sempre me ama, sempre me ama Sempre me ama, sempre me ama Sempre me ama, sempre Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor no seu lugar Venha comigo, amor Que eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar, não Não vai me deixar Não vai me deixar Ah, ah, não vai me deixar Ah, ah, não vai me deixar Ah, ah, não vai me deixar Música